Fala rapazes, bolos com vocês, espero que sim, tá? Porque comigo tá tudo bem? Dessa vez treinando pra vocês ter um vídeo novo aqui no canal e dessa vez EFootball 2025, tá? Isso mesmo, novo EFootball, né? PPSSPP, garotado que gosta de jogar Roma Estrelato, Master League, Libertadores, tá? E tá com um modelo diferente, né? Como vocês verem aí, um menu diferente aí com o som, Hendrick e Leonel Messi, né? Desde já, deixa os créditos sempre na descrição aí ao meu mano FL, né? A gente só fez deixar um pouco aí mais atualizado com umas imagens bacanas de jogo, né? Mas já vamos aqui em X pra ir pro menu Aqui no menu do jogo você já vê que tá com um estilo diferente, ó O wallpaper é diferente, essa wallpaper aí eu mereço, né? Eu mereço Essa wallpaper tá da hora, né? Pode deixar aqui seu comentário aí se você curtiu, se tá no estilo aí, né? Deixa seu likezão, lembrando, deixa aí no estilo aqui os ícones, ó O estilo do controlezinho do Xbox, né? O controle que eu tô aqui Como vocês verem o menu, coloquei ali aí, Football, ficou bacana demais A gente tem a Libertadores, se quiser jogar, né? Pode jogar um mistoso pela Libertadores Pode jogar Master League, arruma Estrelato Lendas Pode jogar qualquer competição aí que você quiser Lembrando que tá com a narração em português do Galvão Bueno, tá? Então, isso é incrível ter um jogo desse com a narração do Galvão Bueno Aqui, imagem de fundo bacana também do São Paulo O wallpaper do São Paulo aí Vocês tão vendo aí o FOTBOL 2025 com É, meio que o vestiário do São Paulo, né? No estilo aqui, pra quem curte aí também No estilo São jogadores, né? Graças ao FL atualizadinho Muitos dos jogadores Vocês já deixam o like aí Tchau, Eliton Almirão Garnet, o Hedgeford Arsenal Stanley Chelsea, Nando, Jackson Sancho Palmer Tem aqui o Atleta do ANS O Bragantino, né? Vou fazer mais um vídeo detalhadozinho Depois pra vocês verem, tá? O Cruzeiro Vasco da Gama Juventude Internacional Corinthians São Paulo Galera aí Flamengo 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 Ganhou pro Corinthians, né? Quer dizer, no agregado Mas ganhou, né? Luminense Grêmio Por aí vai Aqui tem arroz da Itália, né? Novos kits aí, ó Novos Luiz Inter Hervicão 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 os clubes aí como nasce e série b brasileirão chuteira né mas isso vocês vêm depois aí com mais tempo eu já tô com câmera normal tá a próxima gameplay que eu vou trazer dele vai ser com câmera no estilo aí eu acho que as quatro para cinco não sei como é que aí como é o libertadores ou champions league que eu vou jogar como jogar brasileirão vou jogar com o normal mesmo escolher aí o flamengo né o flamengo hoje contra o galo já amistoso saudável é uma amistoso que saudável sem amistoso e saudável em trapa aí deixa o likezão vai escolher noite porque velho e aí e os curandos de depois começa para você porque o globo grandespot repito vamos junto com você em todo o Brasil até grande final E aí Olha lá, não tem espaço para ninguém jogar, mas eles vêm chegando. É porque ele acabou fazendo o cruzamento para ele mesmo, né, meu júlio, eu caio, porque ele é que é o homem, o único que fica ali naquela posição pelo meio da área. É, todos os outros voltam para arrumar a jogada, né? Vamos já, nos aproximando dos 14 minutos desse primeiro tempo, jogo bom, passa rápido. Cruzamento na perna esquerda, não tinha ninguém na área. Outra vez é o Roupasco. Tentando o cruzamento. E os dois ali, avisa para mim. É, diz que tem ladrão. Não vê, diz que tem ladrão. Pegou na canela. É, Júnior. Graque às vezes também bate de canela lá. Mais ou menos, né? Só não teve a direção que ele queria. Ele foi com a chapa, né? Com a parte interna que é onde você tem mais precisão do que força. Antes da sensação, eu digo que ele foi caixar, pegou um pouquinho alta, deu uma desviada. Mas ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ah, não, hein? Com tranquilidade, ele sai. Ah, não, tá bom. Se atrapalha o pouco. Olha, como é que ele foi atravessar a bola? Ah, missão, né? Agora sim, fomeiro me passa. Saiu para fazer o defeito. Olha que a posição é legal. A posição é legal ou não é mais? Avanão. Essa coisa, dessa nova regra de que só pode levantar a bandeira. Na hora que o jogador pegar na bola, a gente fica com a sensação que o bandeira não vai dar o impedimento. Porque até ele não tinha marcado. Aponta o centro do campo. Aponta o... Autoriza o árbitro. Mexeu na bola. Vamos para o segundo tempo do jogo. Nós temos ainda muito futebol pela frente. 45 minutos e mais o tempo de apreço do que assim determinar o choro. Tudo igual. Já subiu a bandeira. Já não vale mais nada. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Apresamento para a área. Dominou bonito. Copou para o gol. Saiu para fazer defeito. E agora Zé quer. Ainda não. Ainda não. Isso. Boa, né? Boa, acho. Vai ganhando por 1 a 0 Deu um tapa de pé direito Já saiu vibrando muito Já saiu pro abraço Agora sim, primeiro de passo E já tá batendo pro lado O lumbico da chuteira tá apontando Na hora começa a colocar volume Começa a ocupar o campo de ataque Começa a criar chance Fica difícil de segurar Não, não Ele tá brincando Com tranquilidade, firmeza Pra fazer a defesa Final do jogo Pés adorante Tanto que troca na estrada O trocador já sabe O top dos comentários aí Ou o grupo na lista Vem na sequência Já sabe que é a pessoa, não é? Tá agora e a gente tem aqui